E aí vem ela, meu povo! Primeiro dia eu estou pronto a trabalhar No restaurante eu sou o chefe de cozinha Venho a patroa, meu trabalho é espacionar Não há como evitar, sou a mina todo dia Os meus amigos dizem que isto é normal Como chefe principal, não devo pensar à toa Há uma visita em que todos estão esperando Mas a casa vai entrando, é a filha da patroa Há uma visita em que todos estão esperando Mas a casa vai entrando, é a filha da patroa É muito boa, é muito boa Só se fala no trabalho que a moça é muito boa É muito boa, é muito boa Não me sai desta cabeça a filha da minha patroa É muito boa, é muito boa Só se fala no trabalho que a moça é muito boa É muito boa, é muito boa Não me sai desta cabeça a filha da minha patroa No meu trabalho todo homem fica louco Meu Deus do céu, o molho não está a passar Vou para casa, não paro de pensar nela Lembro-me sobre esta donzela e eu estou a delirar Os meus amigos dizem que isto é normal Como chefe principal, não devo pensar à toa Há uma visita em que todos estão esperando Mas a casa vai entrando, é a filha da patroa Há uma visita em que todos estão esperando Mas a casa vai entrando, é a filha da patroa É muito boa, é muito boa Só se fala no trabalho que a moça é muito boa É muito boa, é muito boa Não me sai desta cabeça a filha da minha patroa É muito boa, é muito boa Só se fala no trabalho que a moça é muito boa É muito boa, é muito boa Não me sai desta cabeça a filha da minha patroa Os meus amigos dizem que isto é normal Como chefe principal, não devo pensar à toa Há uma visita que todos estão esperando Uma jeitosa vai entrando, é a filha da patroa Há uma visita que todos estão esperando Uma jeitosa vai entrando, é a filha da patroa É muito boa, é muito boa Só se fala no trabalho que a moça é muito boa É muito boa, é muito boa Não me sai desta cabeça a filha da minha patroa É muito boa, é muito boa Só se fala no trabalho que a moça é muito boa É muito boa, é muito boa Não me sai desta cabeça a filha da minha patroa Que boa!